Olá amiguitos, bem-vindos aqui mais uma vez ao Maceface Gaming, para continuarmos com Tomb Raider, Tomb of Qualopack, agora provavelmente é uma boa altura para falarmos um pouco sobre um enredo. Então basicamente nós estamos aqui no Peru, para recuperarmos uma peça de um artefacto perdido. Esse artefacto é dividido em três partes, o Skyon, a primeira está aqui no Peru, a segunda na Grécia, a terceira no Egipto. E foi despedido pela Nátla, uma empresária extremamente rica, para recuperarmos esse artefacto. Estou aqui a pensar o que é para fazer primar, ok, as alavancas. E supostamente isso é um artefacto perdido da Atlântida. O primeiro está aqui, no Peru, Fogo. Sustento. No túmulo de Qualopack. Qualopack é um dos... Dos reis divinos da Atlântida. Supostamente, depois da queda da Atlântida, fugiu com o seu povo para o Peru. Fundou a cidade de Ilcabamba e quando morreu, O seu túmulo foi construído a Algures, nas redondezas da cidade. E pronto. E nós passámos pela cidade de Ilcabamba. O vale perdido. E o vale perdido tem como entrada... Ou melhor, o vale perdido está a entrada para o túmulo desse... Desse deus. Basicamente, este túmulo tem... Vamos ter que abrir... Três portas, se eu não estou em erro. Ou seja, está dividido em três secções. Em que... Cada uma dessas secções tem... As alavancas que nós precisamos para abrir estas três portas que vão dar... À câmara principal do túmulo. Como é óbvio, estas três secções estão completamente recheadas de... Armadilhas. O que eu também decidi começar a fazer desde o episódio anterior... Foi... Uma contagem de files. E... Supostamente vão existir bastante. Tendo em conta que o... O control scheme... Do Tomb Raider... Não é muito responsivo. Ok, já fizemos esta que tem a cara. Agora vamos aqui para esta. Tem uma pata que acho que é de um urso. Quanto aos segredos deste nível... Eu acho que existem... Três segredos. Se eu não estou em erro. Eu sei onde está um deles. Dois deles. Dois deles estão exatamente na mesma... Mesma... Na mesma área. Mas o terceiro eu não me recordo. E agora aqui vou gravar... Porque... Eu não me recordo... O que é que há ali embaixo. Ok. Ah, já sei. Já me recordo. Fogo. Solta para trás. Solta para trás. Apanhei um susto todo o tamanho com... Os lobos. Parecia que estavam aqui... Parecia que estavam aqui... Cartuches de caçadeira, mas não. Agora... Temos que puxar... Puxar ou empurrar. Tem que ser empurrar. Para puxar não temos... Espaço. Não? Está bem. Pronto. Parece que estava completamente enganado. 算 ٹ. Ah! Bohos! Queria popar tempo... Acabei por perder. Vou tirar as pistolas porque não sei se há aqui lobos, não faço ideia como é que estes lobos sobrevivem não tendo comida, ok, medipeco, lembro-me que existe uma das câmaras onde temos que ativar a alavanca para abrir a porta do túnel, tem uma série de saltos um pouco manhosos, não me recordo se é esta, não, não é esta, ok, temos aqui um buraco no chão, eu acho que este buraco dá lá em baixo, onde estavam os lobos, não choveu, ou não? Então só nos falta ativar uma alavanca que é essa secção que tem os saltos manhosos, vamos aqui para o... acho que isto é um quetzel? Vou usar o medipec e vou salvar caso aconteça alguma coisa Para além destes saltos manhosos, temos que organizar as plataformas de forma a que consigamos fazer os saltos, eu movi aquela e acho que aquela ali da frente vai ter que ser movida para ali para a direita, para aquele quadrado vermelho junto dos espigões Ou talvez não Ou talvez não Ou talvez não Eu já explico porque é que estou a... Exato, há ali uma abertura Eu acho que primeiro temos que tirar aquela abertura E só depois é que movemos a peça Próximo nível na Grécia O Saint Francis Folly Acho que é esse o nome do... Do nível É provavelmente o meu nível preferido do Tomb Raider 1 Porque... O level design está bastante interessante e é um pouco diferente dos outros níveis Que encontramos ao longo do jogo Depois quando chegarmos lá eu explico E mostro-vos o porque é que eu gosto tanto Daquele nível Nunca confio aqui nisto Hum... Há alguma coisa a fechar e a abrir Há alguma coisa a fechar e a abrir Ok... Aquela alavanca é onde nós temos que chegar Acho que foi a porta que abriu Que eu ouvi Ah ok Agora sim movemos isto E agora temos esta... Esta... Rota alternativa Para podermos chegar... À peça Depois de movê-la Quase que ia fazendo a geneira Agora eu acho que este salto nós conseguimos fazê-lo Ali também há uma abertura Isto fecha-me... Que vai ser aqui o primeiro... O primeiro file Pronto, aí está File número 1 Está feito Infelizmente os controles não são muito responsivos Eu carreguei no círculo Para ela saltar Não? File número 2 Eu nem sei se estou a fazer isto na ordem correta Porque sinceramente não me recordo Mas eu acho que não Não... Este salto nós não conseguimos fazer Há aqui alguma coisa que eu estou a fazer errado Mas o quê? Perguntam vocês e eu também Este salto é impossível de fazermos? Hum... 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 Será que este conseguimos voltar ali? Ah, por acaso se conseguimos Eu podia ter deixado a alavanca Ah... Ok... Acho que já estou a perceber Ah... Fiz a geneira Hum... Morres... Pensava que tinha mexido esta peça Onde nós estávamos Mas não Mexi foi a outra E agora sim Já conseguimos fazer o salto Hum... 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 Vou bater... Mais depressa, mais devagar Safe scam Temos uma bússola no nosso inventário Nunca percebo muito bem para que é que serve A utilidade é quase nula Pronto, agora sim, conseguimos Fazer este salto Tranquilos Eu aliás consigo ir, mas será que eu quero ir ali primeiro? Acho que quero Espaço sem vida Se levamos uma tentada de um... Por se eu não ter ouvido As pegadas do... Velociraptor Bem, ok, considerem-me oficialmente cego Porque esta entrada aqui sempre houve Ridículo File nº 3 Então eu acho que já estou a fazer isto completamente trocado Eu acho que primeiro tínhamos que ir ali Não, os espigões Os espigões lá em baixo Nem pensar Ok, esta abre A porta final Para o tumbo Agora, este senhor Tinha dado muito tempo à nossa espera, sem dúvida Ah, como é que eu quero fazer isto? Não vou arriscar sequer Ele vai fazer isto E agora, antes de abandonar, eu quero ir ali acima Tentar perceber o que é que é aquilo Que é que nos faltou ali Tentar perceber o que é que nos faltou ali Eu não sei se é um dos segredos Ah, já andam em amigos 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 O que é que eu estou a fazer? Eu não queria vir aqui Ah, queria porque eu consigo fazer este salto Logo, diretamente Este salto é possível assim Com uma espécie de um glitch Pronto E agora ali já conseguimos ir àquele sítio Que não conseguíamos antes Que devia ter sido o primeiro sítio a irmos Não o primeiro, mas antes de Ativarmos a alavanca Que abre a última porta para o túmulo Do Qualopec Hummm Outra fail Ah, odeio os controls do Tomb Raider Jesus Jesus É sério Será que isto aqui é algum segredo? O que isto vai dar? Ok Está bem Não precisávamos ter vindo aqui Não, 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 amigo Não há coxinha para ninguém Ok Puzzle feito Vamos voltar A área inicial Aqui a música ia começar a tocar Não percebi porque é que Parou Ok Temos as três portas abertas Aquelas 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 ali foi de onde vier Não Fiquei baralhado Estou baralhado Estou baralhado Estou baralhado Fogo Fogo Assustei-me outra vez Agora se bem me lembro Há aqui um segredo Não sei se é deste lado Sei que é atrás de uma destas estátuas Já Agora aqui vou salvar porque este segredo São dois E é um pouco manhoso Um pouco manhoso Um pouco muito Então Temos Cartucho de caçadeira E lá em baixo acho que são munições para a Uzi Para a Uzi não Para as Magno Atrás Agora temos que encostar-nos aqui Depois nos podemos deixar cair à vontade Agora vem a parte difícil Que é vamos ter que nos alunhar novamente Aqui com isto E fazer o salto Eu acho que aqui é o sítio correto Mas eu vou salvar Porque se falharmos Morremos automaticamente Boa conseguimos à primeira Ora imaginem isto na Sega Saturn Quando eu joguei Isto na primeira vez Isto na primeira vez Em que Puro e simplesmente Hum Em que Puro e simplesmente Não podíamos salvar quando quiséssemos Temos que apanhar os cristais Eu acho que agora isto Vou salvar novamente Save Scan Eu acho que é assim Yep Ok E podemos seguir viagem Até Ao túmulo Do Kolopek Isto foi uma imagem que sempre me fez muita confusão Com o Kolopek sentado no túmulo Com a sua guarda real Devemos ficar aqui a disparar indefinidamente Eu acho que ele cai Ao final de algum tempo Mas qual era a primeira reação? Ou qual é o primeiro pensamento Quando retirarmos daqui o Skyion? As duas uma Ou aquelas duas múmias vão se mexer Porque As armas apontam Então Temos aqui Uma verdadeira Homenagem Ao Indiana Jones Certamente Lara Croft Não viu O Indiana Jones Não sabia que tinha que tocar para um saco de areia E o túmulo começa A cair sobre nós Aqui seguimos Novamente em direcção ao Lost Valley Ainda há aqui um Último Segredo Que é aqui em baixo Em tanta pena que a música do Do Segredo Do Sound Effect Se sobreponha A track Estava a tocar Agora é assim amiguitos Quando sairmos Vai haver um Um combate com Com um boss Com o Larsen É um Foi a pessoa que nos contratou O intermediário Da Natla Nos vai roubar Tentar roubar o Skyion Como eu não consigo Gravar os FMVs Eu não sei o que é que vai acontecer Por isso Despeço-me Já aqui Não esquecendo que o episódio Ainda tem o combate com o Larsen Muito obrigado por assistirem Um grande abraço Não se esqueçam de dar o like Façam subscribe no canal Deem aquela forçazinha E obrigado Tchau 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 Bom Tchau Bem, você se ora tem minha atenção total Eu não tenho Myersão Certo Olá? Hi, eu drogarei os roubados Obrigada Podeilar Tem o pecado Spider Com o Skiion Quero manter na língua pent wounds Eu devol vou 94 Sego Espera Estamos falando sobre o artista isso aqui Certo, estamos no arrasado. Espere, desculpe. Essa peça que você diz, onde está o resto? Miss Natla colocou Pierre DuPont naquele pão. E onde é isso? Você não está muito rápido para ele. Então você acha que todo isso falando está me levando? Eu não sei onde os seus cavalos de jackrabbitos estão rodando ele. Você tem que perguntar Miss Natla. Obrigado. Eu vou. Quase absolutamente nada. Principalmente no puzzle dos saltos. Até considero um tempo aceitável. Amiguitos, muito obrigado. Tchau, tchau. E até à próxima.